Que a graça e a maravilhosa paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo de Nazaré esteja com você e com a sua família. Estamos vivendo uma quinta-feira, dia 19 de março de 2020. E é pela maravilhosa graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré que nós podemos nos achegar diante do trono da graça de Deus para interceder, clamar, pedir, solicitar, colocar os nossos anseios, os nossos pedidos, as nossas causas diante de Deus. E eu quero convidar você agora para com muita fé se achegar diante de Deus em oração, apresentando os seus pedidos, o que é que você precisa, qual é o milagre que você está buscando. Vamos buscar a Deus, vamos unir a nossa fé porque o nosso Deus é bom e misericordioso e não há limites para o seu poder. Ele tudo pode, Ele tudo vê. Ele é um Deus que concede graça aos humildes. Ele é um Deus bondoso que vem ao encontro daquele que clama, daquele que chora. E eu quero convidar você a apresentar os seus pedidos a Deus nesse momento. Há muitas pessoas me ouvindo que precisam urgentemente de um socorro de Deus. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez alguém da sua família precise dessa oração. Talvez alguém esteja urgentemente precisando de socorro, de cura, de uma porta de emprego, de uma restauração. Queremos colocar diante de Deus os nossos pedidos. Vamos unir a nossa fé. Deus, Pai de infinita bondade, eu apresento diante de Ti as minhas causas e as causas de todos aqueles que me acompanham agora. Há muitas pessoas depositando aqui, ó Deus, escrevendo nos comentários aquilo que precisam para as suas vidas. Há pessoas clamando desesperadas porque precisam de um socorro. Meu Deus, em nome de Jesus, vem de encontro a cada uma dessas pessoas. O Senhor conhece cada uma delas. O Senhor sabe das suas limitações, das suas lutas, do seu sofrimento. Meu Deus, em nome de Jesus, há muitas pessoas precisando urgentemente de um socorro financeiro. Há pessoas que estão desempregadas, endividadas, pessoas que sofreram prejuízos terríveis, pessoas que caíram e não conseguem se levantar. Por isso, se achegam diante de Ti confiadamente, sabendo que o Senhor é um Deus bom, um Deus que ouve a oração e responde. Meu Deus, em nome de Jesus, faça um milagre nessa vida. Opera sinais, maravilhas, que o Senhor possa levantar esta pessoa, Pai querido. Meu Deus, em nome de Jesus, eu também clamo pela saúde daqueles que estão enfermos. Há muitas pessoas acamadas, adoecidas. Há pessoas com dores, ó Deus. Em nome de Jesus, estenda a Tua mão e vem curar cada uma dessas pessoas. Pai querido, há muitas pessoas pedindo socorro, pedindo um alívio, um refrigério. Olha para o pedido de cada uma dessas pessoas, meu Deus. Só o Senhor é que pode nos socorrer. Só o Senhor é que tem o poder para curar, para restaurar, para fazer de novo. Meu Deus, em nome de Jesus, venha socorrer estes aflitos, angustiados. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço por portas de emprego. Peço para que crianças que estão sofrendo com enfermidades sejam curadas, tocadas agora pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai querido, eu peço pelas muitas relações que estão vivendo um período conturbado, desgastado. Pessoas que estão se ferindo, se maltratando com palavras. Meu Deus, famílias que estão sofrendo com tendas, desavenças. Em nome de Jesus, venha estabelecer a paz nesses lares. Senhor, em nome de Jesus, traga união para esta família. Pai querido, eu peço também pelas muitas pessoas que, nesse momento, vão prestar um concurso, vão passar por uma prova, por um teste, por uma avaliação, e dependem dessa colocação para que possam tocar à frente os seus planos, os seus objetivos, os seus sonhos. Meu Deus, ajuda essa pessoa. Ela está fazendo a sua parte, mas são tantos concorrentes, ó Deus. Ela precisa de uma vaga, precisa de um lugar. Que o Senhor venha em socorro dessa pessoa, ajudá-la, iluminar a sua mente, dar sabedoria, discernimento, entendimento, inteligência. Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa ajudar essa pessoa. Pai querido, há muitas pessoas também se esforçando para sair desse lugar, ó Deus, de desemprego. Espalharam currículos por todos os lugares. Estão fazendo o seu melhor. Mas parece que as portas estão fechadas, trancadas. Ó Deus, em nome de Jesus, cria oportunidades, vagas de emprego. Socorre o teu povo que está aflito, Pai querido, passando por crises financeiras. Meu Deus, eu peço também pelas muitas pessoas com feridas na alma. Pessoas que foram maltratadas pelo destino, pela vida. Pessoas que sofreram afrontas, humilhações, traumas. Senhor, em nome de Jesus, venha curar, sarar toda a ferida da alma. Meu Deus, em nome de Jesus, só o Senhor é que pode operar milagres. E é a Ti que nós recorremos com fé, com esperança. Olha para o pedido de cada uma dessas pessoas que aqui está, ó Deus. Algumas estão lembrando aqui nos comentários dos seus entes queridos. Pessoas que precisam de um milagre em sua vida. Eu quero pedir também por libertação das mais diferentes causas. Pessoas que estão aprisionadas a vícios, que os escraviza. Que tira delas o pouco do recurso que elas têm. Meu Deus, em nome de Jesus, estenda a Tua mão. Com a Tua autoridade. E manda embora esses demônios, esses espíritos malignos. Que fazem com que essa pessoa seja dominada pelo vício, meu Deus. Eu peço também pelas pessoas escravizadas, pelo diabo. Pessoas que passaram por situações as quais ele encontrou legalidade para acusá-las, para atormentá-las. Pessoas que fizeram pactos. Pessoas que ofereceram o seu nome, Pai querido, para situações, ó Deus, de invocação do mal. Meu Deus, venha quebrar agora, Pai querido, todo pacto. Toda legalidade que o inimigo tem sobre essa vida. Que o Senhor agora possa quebrar tudo isso. A Tua palavra nos diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essas vidas, ó Deus, foram compradas com sangue lá na cruz do Calvário. Somente Jesus é que tem autoridade, domínio sobre essas vidas. O diabo não pode se apossar delas, porque não é dele, ó Deus. Por isso eu peço libertação, cura para cada uma dessas pessoas. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor vá visitando as casas, os hospitais, os lugares onde há pessoas enfermas, chorando, clamando. Meu Deus, traga a Tua cura, a Tua restauração. Que cada pessoa possa ser envolvida no Teu amor, nesse poder do Espírito Santo. Que elas sintam a Tua presença, sintam-se reanimadas, reavivadas. E que elas tenham disposição para Te buscar mais e mais e mais. E se colocar em oração, se colocar à disposição, fazer a Tua obra. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu clamo por uma intervenção divina do Senhor sobre cada vida, sobre cada pessoa que me acompanha aqui. Seja qual for a causa, seja qual for a situação, eu sei que nada é impossível a Ti. O Senhor é conhecido como Deus do impossível. E então, meu Pai, eu apresento essas causas, esses pedidos, clamando pelo Teu socorro, clamando pela Tua intervenção, para que o Senhor venha com poder e glória, desfazer todo o mal, trazer a cura, trazer a bênção, santificar essas pessoas. Meu Deus, em nome de Jesus, oro também pelas conversões. Há muitas mães pedindo pelos seus filhos, esposas pelos maridos, pais pedindo por filhos, esposas, tantas pessoas, ó Deus, que gostariam de ter uma família servindo ao Senhor, para então declarar, como um dia declarou Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus, eu apresento todas essas pessoas pedindo por conversões, por novos nascimentos, que homens, mulheres, adultos, crianças, tenham uma experiência com Cristo, um encontro com Ele, possam nascer de novo e glorificar o nome dEle. Meu Deus, eu sei, ó Pai, que o Senhor é um Deus que opera milagres e maravilhas. Por isso, eu já te agradeço pelas muitas coisas que o Senhor vai fazer. E eu te peço, Senhor, que tudo, tudo, tudo o que acontecer nessas vidas sirva para glorificar e exaltar o nome que está sobre todo o nome, o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, meu Senhor. E agora, para você que me acompanhou até aqui, eu tenho um apelo muito importante. Você vai me ajudar muito se você apertar o gostei, o joinha. Se você deixar um comentário, escreva aqui os pedidos de oração nos comentários. Se você compartilhar o link dessa oração com mais pessoas. Se você fizer isso, você, sem dúvida nenhuma, vai me ajudar a espalhar a palavra de Deus e glorificar o nome santo de Jesus. E se você tiver tempo para ver mais um vídeo, eu deixo aqui a sugestão desse vídeo, que também pode ser bênção na sua vida. Basta clicar nele e assistir agora. E o meu desejo é que você receba um milagre de Deus. Amém. 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 Amém.